E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nobre brasileiro. Estamos com mais um vídeo do nosso guia de platina do Armory Core 6. Desta vez nós iremos atrás do ranking S da missão em bosque, os Vespers. Assim que iniciar a missão, já procura usar seu impulso e vá lá embaixo perto do portão. Nós teremos que enfrentar dois bosses, nós temos um amigo, então quando abrir esse portão já entre imediatamente na sala que está lá dentro. Abrir o portão, você pode até tentar acertar quem estiver aqui na sua frente. Aí você já entra lá dentro rapidinho e quem estiver aqui você enfrenta. Por quê? Porque se você ficar lá fora, vai ficar os dois inimigos te cercando, atirando, então vira uma bagunça danada. Então fique aqui dentro. Este primeiro que eu estou enfrentando é o Peter, na minha opinião ele é o mais forte, porque ele tem uma lâmina na mão dele, como vocês acabaram de ver. E tem essa arma aí que fica soltando essas bolhas de água que eu odeio. Eu odeio todo inimigo que usa esse tipo de ataque. Então vai descarregando aí seu canhão elétrico, use essa shot. Se você precisar, se esconda atrás da parede rapidinho quando você precisar de se curar ou precisar de encher a munição, para não ficar tomando dano à toa. Procura sempre ficar próximo a ele, mas cuidado com essa lâmina. Se você ver que ele vai atacar, tenta esquivar. Destruindo ele, é só você partir aqui para o boss quadrupte, que é o Hauskin. Ele é mais tranquilo, porque como que ele é quadrupte, então ele é mais lento. Então nós somos mais rápidos que ele. É só você cercá-lo, usa seu canhão elétrico e a shot, e vai destruí-lo bem facilmente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um grande abraço, falou e até a próxima. Um grande abraço, falou e até a próxima.